E aí galera! Beleza, o Ezraza aqui com o Havarismo 64. Tudo legal? Vamos pegar meu cachorrinho. Hoje é dia 17, dia da corrida de cavalos e a gente vai participar, né? Por mais que não exista prêmios pra eu participar da corrida de cavalos, eu vou participar de qualquer jeito. Não tem problema. Ok, dia ensolarado do amanhã. Eu lembro de ter deixado os meus animais do lado de fora. Aliás, do lado de dentro. Oh, feliz ano novo! E ainda estou recebendo cartas de Feliz Ano Novo, né? Mas tudo bem. Olha, eu tenho coisas pra coletar aqui. Vamos coletar aqui rapidinho. Eu não estou conseguindo movimentar legal meu personagem. Põe aqui. Aqui. Só vamos guardando as tomatinhas. Acho que só tem... Ah, tem eggplant lá em cima também. Não tem problema. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Vamos colocar na mochila pra ser mais rápido. Ok. Põe esse aqui. Eu tô com uma florzinha no inventário. Não quero essa florzinha. É uma pena não poder vendê-la. Eu simplesmente vou descartar ela. Não há necessidade... De ter ela comigo aqui. Ok. Vamos regar. Certo? Peraí. Agora vamos encher um pouquinho de água no... Na paradinha aqui. E... É... A proposta. Hoje é a corrida de cavalos, né? Eu deveria me focar mais em... Ir... Pra lá, né? Do que ficar regando aqui. A corrida começa às 10. Às 6 da manhã ainda. A primeira corrida começa às 10. Ok. Hum... Vamos cuidar dos animais rapidamente. Só pra dizer que eu não coloquei... Nada dos produtos dos animais hoje. Vamos. É, é pra você. Não vai dar tempo de... Atender o festival e fazer isso. A não ser que eu faça na hora da volta. Aí... Peguei esse daqui. E agora... É... Por que não sai? Pô, tem duas vaquinhas juntas. Deixa elas se separarem. Eu acho que é essa aqui que eu quero, né? Aí... Complicado... É... É muito complicado lidar com esses bichinhos. Agora que eu vejo essa ovelhinha aqui... Já tá nível 4. Quer dizer, nível 4. Já tá... Nível adulto já. Ok. Tá todo mundo peladinho ali. Vamos só... Alimentar eles. 5, 6, 7, 8. Embora eu não precise, mas... Eu não vou deixar eles do lado de fora. Se alguma coisa acontecer... A comida já está aqui posta. Eu tenho que fazer a mesma coisa que as galinhas. Eu não vou confiar muito... Ah, é! O evento de hoje, ele... Ele não finaliza o dia, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Evento de corrida, se não finaliza o dia. Então... Tá, deixa as comidinhas aí. Depois eu volto pra cuidar das galinhas. E... É... Acho que dá pra... Ir direto lá pro evento sem ter problemas. Vamos lá. A vovó Ellen tá ali do lado de fora. Ignorem ela no segundo ano, hein, galera. Senão... Já sabe, né? Ela... Ué, cadê o evento? Cheguei cedo demais? Só esperar alguns minutos. O evento começa às nove. Mas a primeira corrida é às dez. Então... Você tem uma hora pra poder fazer as apostas. As menininhas do outro vilarejo estão aqui, né? Dessa vez eu quero ver se eu consigo ganhar um novo estábulo. Preciso de três mil medalhas. Isso é muita coisa. Não, por enquanto não, prefeito. Eu já tenho os dois primeiros prêmios, né? O de baixo pra cima. E vamos ver se eu consigo apostar. Participantes não estão permitindo a comprar ticket. Ahn... Ok. Então vamos esperar a corrida começar, porque eu sou o primeiro a participar da corrida. O que é que você está vendendo esse ano? Ahn... Milho, fry e docinho. É, tipo uma balinha ou algo do tipo. Ah, eu não quero nada. Eu só quero que a corrida comece. Vou dar aquela aceleradinha básica. Primeira corrida está pra começar. Todos os participantes venham para o portão. Vamos ver se eu vou conseguir vencer, né, galera, também. Essa passou um ano. Também eu acho que eu não ganho absolutamente nada vencendo essa corrida. Meu cavalinho está ali na frente. Eu estou quase sendo alcançado. Meu cavalo já está cansadaço aqui. Mas venci. Venci a corrida. E os resultados são... Primeiro lugar, Tatsu. Segundo lugar, Taraba. Taraba. E de novo vai ocorrer o evento lá de tirar foto. Mas eu já tenho a foto da Corrida de Cavalos, então... Conquista repetida não vale. Vou... Ok. Oito pessoas apostaram o meu cavalo. Vai. Não confio em mim mesmo, não, galera. Agora... Vamos apostar. Vamos apostar bastante. Vamos fazer aquela aposta. Ok. Agora é só fazer o bug da aposta. E torcer pra que a Melody ganhe. O cavalinho vermelho ali. O que eu espero, né? Parabéns. Foi demais. Bom trabalho, Tatsu. Foi uma corrida esplêndida. Eu sabia que você poderia fazer... Grande show, Tatsu. Parabéns. Você conseguiu como eu esperava. Você é o cara. Bom trabalho. Você conseguiu. Essa foi uma boa corrida. Ok. Eu consegui. Demais. Você é incrível. Parabéns, irmão. Isso aqui. Parabéns. Eu deveria ter apostado em você, mas bem. Isso é outra história. Demais você. É algo... A mais, né? Mas... Ok. Eu já apostei por essa segunda corrida. Eu já apostei? Eu já apostei? Não. É. Eu apostei. Ih. Já tô dando Alzheimer aqui já. Vamos esperar a segunda corrida começar. Vamos lá. Vamos lá. E a segunda corrida está para começar. Todos os participantes venham para o portão. Hoje eu não vou mais participar da corrida. Simplesmente vamos esperar. Cavalinho número 3 vença. Eu duvido vencer. Ah, ele tá ficando é por último. Isso sim. O que vai vencer é o que tem menos pontos. Ah. Segundo lugar, guarda. Segundo lugar, tail. Tail, tail. Sei lá. Ah, ganhei 99 moedas só. Tipo, uma pessoa apostou nele. Normalmente essas maiores apostas estão por último. Então, partiu-se. Vamos apostar, galera. Beleza. Tudo apostado. Ah, olá. Minha mãe está vendendo tickets. Espera a corrida de cavalos. Ok. E vamos só esperar a terceira corrida. Vou ficar aqui do lado da Karen de mãozinhas dadas. Que é bonitinho. Hehehe. Terceira corrida está para começar. Todos os participantes deveriam vir para o portão. Vamos torcer para que o maior vença. Que eu nem sei quem é. Nossa, a disputa está super acirrada. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Eu nem sei quem ganhou. E esse é a direção. Em primeiro lugar, a Shoka. Em segundo lugar, a Sakura. Nossa, eu consegui um de 25. Fui para 3.040 medalhas. Isso é ótimo. E isso termina a corrida por hoje. Por favor, traque suas medalhas por presente. Com certeza eu vou pegar o meu novo estábulo. A sorte está do meu lado. Vamos lá. Vamos comprar o novo estábulo. Que é a única coisa que falta. Questão de estética. Beleza. Com as trocas de pontos feitas. Vamos voltar para a fazenda. Por quê? Vamos ver o que eu vou fazer. Vamos regar algumas coisas. Colocar os animais para fora. Se der. Se der, né, galera. Vou pegar o meu sininho aqui. Sininho. Vou colocar no lugar do vinho. Não tem problema. E eu vou pegar também... O que eu vou pegar? Comida de galinha já está lá no meu inventário. Já. Primeiro eu vou colocar as galinhas do lado de fora. Depois. Eu cuido lá da... Eu trago o rebanho. Dois. Três. Quatro. Eu não preciso ficar contando quantos eu vou estar colocando, mas... Ok. Vou colocar esse ovo no inventário. Eu vou trazer uma galinha por uma, né. Para o lado de fora. Eu espero que fique tudo legal. Ok. Vamos lá. Você fica aqui. Já deu seis horas da noite. Vamos dar aquela acelerada. Dois. Três. É. Tem mais duas galinhas ali ainda. Eu acho que o processo de colocar os animais para fora é mais rápido do que por para dentro. Isso eu estou falando do gado, né. Porque das galinhas nem tanto. As galinhas é só levantar elas e pronto. Só que de uma em uma é sacanagem, né. Se eu pudesse botar elas na mochila seria mais interessante. Mas o jogo não permite isso. Ok. Vamos fechar elas aqui. E... Coletar essas made... Calma aí, galerinha. Calma aí. Coletar a madeirinha. Vamos, galera. Vamos todos passar a noite lá fora. Que eu sei que vocês gostam. Venham. 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 Vou deixar montar aquele bolinho de gente aqui. Vai, vai, vai. Vai todo mundo para lá. Isso. Olha que maravilha. Foi todo mundo. Vamos lá, galerinha. Vamos. Todo mundo para dentro aí do cercadinho. E agora é só fechar aqui. Para eles não fugirem. E se fugir, eu estou lascado. Se eles fugirem... Opa. Pula aqui. Se eles fugirem, vai ser um dia péssimo. Ok. Antes de encerrar esse dia... Vamos ver. Aquela plantação ali não cresce por nada, hein? Nossa, o que será que eu coloquei ali? Eu estou começando a duvidar que seja grama. Mas é grama sim, galera. O que acontece? Será que é grama mesmo, galera? Porque eu comprei três sementes de grama. Será que aquilo não é carrabagem, não? Ih, galera. Estou achando que eu plantei coisa errada aqui, hein? Se eu plantei errado... É melhor regar para poder saber, né? Não tem problema molhar os animais. Eles não... Não vão sentir nada. Ficam tranquilos. Fiquem tranquilos, na verdade. Ahn... Ok. Vamos entrar aqui. Vamos tomar um banho. E dormir. Certo? Opa. O mouse mexendo aqui na tela. Ok. Vamos virar o dia, galera. Vamos dormir. Sem inscrever. E é isso aí. Ok. Segundo dia. Nesse vídeo, né? Vamos lá. Vamos pegar o cachorrinho. Amanhã o tempo será limpo. Hoje é dia 18. Ok. Tô com 80 mil de gold. Tô com 80 mil de gold. Ah, vocês estão todos aqui? Olha só. Cresceram as plantinhas ali. E os animais estão presos. Será que dá pra puxar eles aqui? Vamos ver. Nossa, eles bugaram. Vixe. Caraca, que lerdeza, mano. Que lerdeza. Deixa eu tirar esse cavalo daqui. Cavalo. 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 Deixa eu coletar os ovos só pra dar uma aliviada. Nisso aqui, né, galera? Era realmente... Não era... Semente de grass que eu tinha colocado ali. Eu coloquei outro tipo de semente. Por isso que eu percebi que tinha... Três sementes a mais ali no meu inventário. E eu tô com medo de utilizar a foice, porque... Eu posso machucar meus animais. O que eu vou fazer a respeito daquilo? Hum... Eu não sei. Vou fazer o seguinte. Pera aí. Hum... Eu vou ter que... Eu vou ter que usar a foice, galera. Eu... Eu compliquei tudo aqui. Eu usei o negócio inteiro. Iá! O problema é... Isso é machucar os animais. Eu vou dar um F5 aqui, galera. Isso é machucar o download. Bom, galera. Descobri que eu posso cortar aqui sem ter medo de nada. Então, bora lá. Corta aqui... Corta aqui... E aqui... E aqui... E aqui... Pera aí. Deixa eu virar a câmera. Eu só tenho mais um aqui pra cortar. Aí, beleza. Hum... Esse... Aqui. Isso. Agora, deixa eu só colocar o sininho aqui. Hum... Aproveitar e cortar essa parte do mato... Dessa plantaçãozinha que eu fiz, errônea. O que é isso que acontece quando você comete erro, né? Isso dá muito, muito mal. Ok. Vamos entrar lá no celeiro que tá faltando animais aqui. Deixa eu ver. Ok. Vocês estão bem. E vocês também estão bem. Esses animaiszinhos, eu deixei eles do lado de... De dentro sem querer. Vou dar uma aceleradinha aqui. Mas como tinha comida pra eles se alimentarem, então tá tudo bem. Oh, vem cá. Tô dando uma acelerada aqui porque, né... Acontece. Vai, vai, vai. Hum... Deixa eu só pegar essas madeirinhas aqui que eu esqueci. Beleza. Só colocar aqui... O cercadinho. E o dia vai virar. É claro que vai virar. Depois de todo esse trabalho que eu tive com os animais. O Zé que tá vindo ali. Vou pegar a semente de grass. São três. Vou colocar no lugar da foice. E é isso aí. Ei! Agora não. Aguenta firme aí. Aguenta firme. Ele vai me convidar pra... Tomar uns drinks, né? Ei, parabéns na sua vitória. Eu vim celebrar. Vamos beber. Ok. É assim que o homem deve agir. Depois de todo mundo, todo mundo virar. Ok. E a festa continua até meia-noite. E é isso aí. Virada de dia. Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui, né? E muito obrigado por tudo, pessoal. Falou. E até a próxima. Fui. E é isso aí. E aí, vamos lá.